Ouvirão do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói com bravo redumbante E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhando o céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com graça forte Entre o Senhor, ó liberdade Deja o fim nosso peito à própria morte Ó pátria amada e do ladrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra cresce Em seu formoso céu, de junho ilímpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Transpere o esporte, o mar, o mundo com o nosso Estrela, o tempo, a fortuna, salve, salve Terra adorada Entre o Deus do Brasil, ó pátria amada Tos filhos desse sol é de mães Gentil, pátria amada Terra adorada Brasil E aí Legenda Adriana Zanotto